Oi, tudo bem? Tô aqui de volta pra mais um recebidos da semana. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que chegaram aqui na minha casa durante esses últimos dias. A primeira coisa que eu vou mostrar já foi aberta, geralmente eu mostro coisas ainda fechadas, mas eu já abri porque é incrível e eu tô fazendo um post lá no blog. Eu ganhei do site pscomprapramim.com.br um ovo de Páscoa da Mulher Maravilha. Esse ovo de Páscoa é da Cacau Show, ele vende em lugares que vende chocolate Cacau Show, mas é uma coisa um pouco difícil de encontrar. E o serviço desse site é muito legal porque, assim, tem alguma coisa que você viu alguma blogueira usar, tipo assim, de alguma loja que não tem aí na sua cidade, Forever 21, alguma coisa, sei lá, da 25 de Março, esse site ele compra pra você e te envia aí no seu estado, na sua cidade, é muito legal. Vou deixar aqui embaixo o link certinho. Então é pra quem não tem tempo de ir às compras, não tem paciência de pegar fila e estresse nas lojas ou não tem acesso a determinadas coisas porque não vende mesmo. E aí eu ganhei esse ovo de Páscoa, que é a coisa mais linda. Ele é um ovo simples, não tem nada de mais chocolate ao leite, mas ele tem aqui uma embalagem com um desenho mais antigo, um estilinho mais antigo da Mulher Maravilha. E a surpresa vem do lado de fora, é um fone de ouvido também da Mulher Maravilha, ele é todo dobrável, mas ele fica assim na orelha e, se não me engano, também existe do Superman. Eu já postei lá no blog, mas aqui no YouTube acho que não. Então pra quem não sabe, eu tenho uma coleçãozinha de Coisas da Mulher Maravilha, é uma personagem que eu gosto muito. Se você quiser ver um vídeo de repente com a minha coleção, é só deixar comentado aí embaixo, pede pra mim. Recebi uma caixa de coisas da Petit Jolie, que é uma marca que eu adoro, de sapatos e bolsas. E essa caixa, eu não sei quando ela chegou, ela talvez não tenha chegado essa semana, ela tava no meu app antigo, faz quase um ano que eu mudei de endereço, mas ainda assim, tem muita marca que manda umas coisas lá, aí o porteiro às vezes manda de volta, ou às vezes ele não percebe e acaba ficando por lá. Por acaso ele me avisou e eu fui lá buscar. Então veio aqui um slipon muito lindo, azul royal, com aqui umas pirulas, e aqui é meio matelacê. E o cheirinho é tão bom, gente. E veio também uma sapatilha que mistura listras com uma faixa dourada e com flores, e ela é uma sapatilha bem aberta, assim, diferente, também muito bonita. Recebi aqui uma sacolinha da Vult, com a coleção de batons líquidos mate deles. A Vult agora também tem esses batons. E vieram aqui oito cores, vou tentar mostrar pra vocês. Eu dei de lugar, tinha um gato dormindo aqui nesse sofá e eu tive que sentar em outro lugar, mas agora a gatinha foi embora, então estou sentada aqui na minha poltrona, pra mostrar as cores pra vocês do batom líquido mate longa duração da Vult. Aqui tem um tom de roxo, um tom de pink e dois nudes bem bonitos. E aqui tem umas cores mais vibrantes, tem dois tons de vermelho, um tom de rosa mais aceso e um vinhozinho. E eu vou aproveitar esse momento, vai que alguém da Vult tá vendo, pra deixar uma sugestão. Os batons, e esses batons líquidos da Vult são todos numerados, eles não têm um nome, assim. Por mais cafona, bobo que seja o nome, sei lá, Samba Juliana, Pink Arco-Íris, esses nomes são o que a gente usa pra falar quando a amiga pergunta Ai gata, como você tá linda, que batom é esse? Aí você fala, ai, tô usando Samba Juliana. E quando um batom é tipo 35, 36, 26, e você tem muitos batons, não tem como lembrar, assim, é muito fácil confundir número. Então todos esses batons que eu mostrei aqui, eles são do 1 ao 8. Então cor 1, cor 2, cor 3. Se elas tivessem um nominho assim, era mais fácil indicar, sabe? Era mais gostoso de falar pra amiga, Ai amiga, hoje eu tô com vermelho coração, sabe? Essas coisas. Continuando aí o gancho de maquiagem, vou falar da minha princesa favorita da Disney, que é a Jasmine, de Aladim. Aladim é o meu desenho favorito. Já falei disso em vídeos de Disney. E aí a marca Elf fez uma coleçãozinha aqui com a Jasmine. Essa marca faz coleção com várias princesas. A coleção que saiu da pequena série era maravilhosa, mas é super difícil de encontrar pra vender. E a coleção mais atual agora era da Rainha Elsa. E eu ganhei essas coisas da Fricotes New York. É Fricotes NY.com.br Que é especialista em fazer esses achadinhos que só tem na gringa e enviar aqui pro Brasil. Então se tem alguma maquiagem que você quer muito e que você sabe que não vai vir pra cá, você sabe que você não vai ter possibilidade de comprar, como essas linhas da Elf que assim, já são impossíveis de comprar se você tá no exterior, ainda pra quem tá aqui no Brasil, esquece. Você pode falar com a Fricotes que ela faz essa entrega pra você, ela faz essa compra. E eu queria muito esse negocinho que chama do Beauty Book, que é uma espécie de uma... um estojo de maquiagem, não é nem uma parede, é um estojo. Porque ele tem várias coisas diferentes, então ele tem dois tons aqui, um tom de bronzer, um tom de blush, ele tem um mini lápis, pincelzinhos, um gloss, e tem as cores das sombrinhas aqui que são inspiradas em personagens. Então você tem aqui a sombra do Abu, a sombra da Lajin, assim por diante. E as coisas da Elf são de muita qualidade, e são muito baratas. Tem uma loja da Elf em Nova York, e eu ainda preciso fazer post sobre isso, que é te enlouquecer. É tudo muito, muito baratinho, porém não tem essas coleções especiais. Então, ó, dá pra vocês verem que ela é bem pigmentada, ela é bem fácil, assim, de transferir, passar pro pincelzinho, pro olho. Ai, e é linda demais, né? Parece um livro. E outra coisinha que eu ganhei é o set de lápis de olho, então tem aqui cinco cores de lápis de olho, e é muito legal, porque olha só, eles já tem o apontador na própria tampa. A Elf é cheia dessas invenções, assim, um pouco diferentes, ela tem vários acessórios meio diferentinhos. E super feliz que eu ganhei, pra quem quiser comprar a maquiagem portada, vou deixar aqui embaixo o link da Fricotes. Eu recebi aqui umas coisas de uma marca muito diferente, chamada Doida Esmaltes, Doida com Y. Tem um esmalte aqui que eu acho que pode ser um fortalecedor, um esmalte incolor, esmalte de glitter, tem um esmalte aqui que ele tem, eu esqueci como chama, gente, antes eu era expert em esmaltes, hoje em dia eu já não lembro mais nada. Mas ele tem, tipo, uns brilhinhos maiores aqui, e eles estão lá na Hair Brasil hoje, e acho que ontem tá acontecendo Hair Brasil aqui, talvez quando esse vídeo for ao ar já tenha acabado, ou ainda tenha, não sei, eu não manjo muito das datas, mas é que é uma marca diferente pra conhecer. Esse que eu vou falar agora, eu não recebi pelo correio, eu fui ao evento e ganhei, que é uma necessaire muito linda de glitter, e são os boosters da Elcev. A Elcev agora tá vendendo essas caixinhas aqui de Serum Booster, tem de três tipos, tem um aqui, reparação total, extra profundo, pra quem tem os cabelos mais quebradinhos, mais problemáticos, tem esse aqui que é muito legal, que é o Arginina Resiste, que é feito pra quem tem cabelo muito fininho, muito mirradinho, e quer dar um pouquinho de força pro cabelo, e por fim, tem esse aqui que é o Queraliso, que é pra quem quer deixar o liso mais bonito, durando mais dias, e eles são muito legais por quê? Vou abrir um pra mostrar. É uma categoria diferente de produtos, olha como ele é bonitinho, ele é cheio de glitterzinho dentro, olha que brilho. Você vai misturar uma gotinha disso aqui no seu condicionador da vida, assim, do dia a dia, e ele vai potencializar o efeito da duplinha de shampoo e condicionador. Então ele age um pouquinho diferente, não é uma coisa assim que você faz uma vez por semana, que você bota um monte, você bota uma gotinha só pra dar um poder, assim, praquilo que você já usa. Pra quem não sabe, eu sou embaixadora digital de L'Oreal Paris, então ainda essa semana eu vou contar um pouquinho mais do Serum Booster lá no blog também. Tem mais uma caixinha aqui que eu acho que pode ter chegado há algum tempo, porque essa campanha um pouco já passou, sabe? Mas tava lá no meu app antigo, então só peguei agora, que é a brincadeira do Febre Colossal, da máscara colossal da Maybelline. Eu recebi aqui a máscara dentro de um tubo, acho que é um tubo de ensaio o nome disso aqui, e eu vou dar uma olhada, mas eu acho que a máscara é a mesma de antes, que é aquela Super Filme, que foi o último lançamento. Vou dar uma lidinha aqui pra entender o que que é. Posso falar mais de maquiagem? Posso. Aqui recebi um kitzinho da Viu Makeup, que é aquela marca nova de maquiagem, que vai começar assim com a coleçãozinha da Cinderela. E são três produtinhos dessa coleção da Cinderela, que eu tava louca pra conferir de perto. Ó, eles têm a caixinha, a caixinha é simples, mas só que ela tem um dourado aqui, um desenho, umas firulas de Cinderela. E eu recebi um quarteto de sombras, com sombras bem neutrinhas, boas pro dia a dia. E mais duas caixinhas menores aqui, uma com uma cor de esmalte, e a outra com um batom, num tom bem bonito, ó. Também tá escrito Cinderela aqui, e no batom tá escrito Cinderela aqui. Essa aqui é uma amostrinha bem pequena, porque a coleção é bem grandona, além desses itens, ela tem mais quartetos, mais batons, mais esmaltes, tem iluminador, tem duo blush, é, que mais? Fim, tem muita coisa, mas acabou. Presentinho um pouco diferente, recebi aqui uma lancheirinha térmica da Tapawear. Gente, como é difícil escrever Tapawear, né? Eu acho que eu demorei anos pra entender que Tapawear era uma marca, e não Tapawear, ou alguma coisa do tipo, mas é assim que se escreve. Tupere, U-E-L. É muito difícil. Eu recebi, né, no lanche da lancheirinha, uma garrafinha aqui, e, como chama isso aqui? É um bentô. Em japonês é o bentô box. É uma caixinha aqui de você colocar a sua marmitinha, sabe? Pra você levar pro trabalho, levar pra academia, levar pros dias que você vai ficar fora. Eu amei que mandaram rosa. Bora coisa rosa. Super caixa roxinha de natura. São alguns itens da linha Natura Todo Dia, no cheirinho, eu ia falar sabor, né? É baunilha e lavanda. Eu adoro o cheiro de baunilha. Lavanda, já não sei se... Vamos ver se essa mistura deu certo, porque eu não sou a máfia de lavanda, mas eu adoro baunilha. Hum, é uma delícia. É um cheirinho mais de baunilha mesmo. Hum, muito gostoso. E aí eu recebi três coisas que são da linha deles, que é o gel hidratante extremo conforto, que é ideal pra você fazer uma massagem nos seus pés e pernas. Recebi essa outra bisnaguinha aqui, que é a ultra hidratante pra áreas mais ressecadas. Ai, gente, o cheirinho é muito bom. Aí eu recebi o creme hidratante deles, que é mais aquoso. E vem uma coisa que eu fiquei bem curiosa, porque é o seguinte, vem uma vela linda, lilás, que o cheirinho deve ser esse... Ai, cheirinho maravilhoso, eu vou cender com certeza. Só que eu acho que essa vela não é vendida. Se tiver alguma consultora natura lendo aí, me conta aqui nos comentários se dá pra comprar a vela, porque eu adoro vela cheirosa. Se essa vela for boa, eu vou querer todos os cheirinhos que tiverem da natura. Mas eu acho que não vende, porque aqui não tá escrito que tem a vela, ela não tem um nome, assim, sabe? Vou mostrar pra vocês agora uma caixa que é tão grande que eu acho que eu caberia dentro. Mentira, não tem como, porque eu sou muito alta. É, recebi uma super caixa maravilhosa de Kinder. É, vamos abrir aqui. Como é que é isso? Pô, já fiz arte, já falei, calma. Aqui embaixo, porque eu não quero fazer nenhum acidente rolar, mas eu vou mostrar pra vocês, eu recebi aqui os óbitos de Páscoa da Kinder pra esse ano. É, tem aqui a versão meninos, que tem uns brinquedinhos mais radicais, a versão de bonequinhas e fadinhas, que é das meninas. E, além disso, tem uma outra versão aqui, mais neutra, que é com o bichinho de pelúcia, que é a versão mais legal, vamos combinar. É, e tem aqui os, é, catuns, é o nome dos bichinhos de pelúcia da Kinder. E aí, além disso, veio também a versão pequenininha de ovinho deles. Eu sei que rola uma certa polêmica pra eles fazerem ovos, tipo, pra menina e pra menina, no momento em que a gente discute muito essa questão de gêneros. Eu acho que o ovo podia chamar a versão rosa e a versão azul, que assim simplificava. E era bom, porque, olha só, quando eu era pequena, a minha maior frustração da vida era comprar um Kinder Ovo. Ia lá, juntava as moedinhas, comprava o Kinder Ovo, e vinha, tipo, um brinquedo tosco, assim, tipo, carrinho, coisa que eu não gostava. Então, se tivesse especificado, assim, nesse aqui pode vir carrinhos, nesse aqui pode vir bonequinhas, eu acho que já tava bom demais. Eu gosto muito da divisão que eles fazem pro ovo de Páscoa. Eu só acho que a questão é ajustar mesmo esse nome meninos e meninas, talvez. A marca Lee Stafford me mandou dois shampoos a seco. É o shampoo original e o shampoo pra cabelos escuros. Eu já conheço esses shampoos dele. Eu tenho um produto que eu sou alucinada, Lee Stafford, eu já fiz post no blog faz uns anos, mas ainda vale a pena, que é um produtinho, assim, um spray que você espirra no cabelo e o cabelo seca muito mais rápido e não dá nenhum problema, não estraga nada, apesar de ter um pouco de álcool. E agora eu recebi aqui essa duplinha aqui dele de shampoo a seco. E esse aqui é muito legal, porque o que acontece, o shampoo a seco, ele tem ali um negócio meio de talco, ele deixa a sua raiz, seu cabelo muito branco. Se você é loura, se você tem o cabelo mais clarinho, isso não vai fazer tanta diferença, você consegue limpar fácil, mas pra gente que tem cabelo escuro, é meio difícil limpar às vezes e às vezes sai com uma manchinha, assim, branca. E esse aqui não tem esse risco de acontecer, porque se você é moreno ou tem cabelo preto, ele já tem essa cor, ele fica mais disfarçado. Vocês se lembram que no recebido anterior, ou talvez no outro, eu recebi umas capinhas de iPhone que não serviam no meu iPhone, porque o meu maravilhoso marido falou que o meu iPhone era um e ele é outro. Eu recebi, agora a GoCase me mandou as capinhas próprias pro meu iPhone, que é o iPhone 6 Plus, e aí eu recebi aqui uma capinha de mais amor, uma capinha de corações, e essa aqui é a cara da minha mãe, minha mãe é louca por melancia, quando minha mãe tava grávida de mim, inclusive, o desejo máximo dela era a melancia, e é muito fofinha. E tem essa aqui que eu já tô usando, que é a minha favorita, que tem itens de maquiagem. Gente, é muito linda, tem aqui batonzinho, perfumina, um monte de coisinha, e por que que eu gostei muito dessas, na verdade, tem alguns motivos pelos quais eu gostei muito dessa história da GoCase. Primeiro que as capas são macias de silicone. O meu iPhone tá sempre estrupiado porque eu derrubo, então se ele tá com aquelas capinhas duras, caiu no chão, ele quebra. Se ele tá com essa capinha aqui, ele tem a chance de dar uma quicadinha assim e não quebrar de cara. Além disso, ela é mais fácil de botar, tirar, aquelas outras, são um saco de tirar. E outra coisa muito legal é que eles têm designs originais, assim. É muito legal aquele iPhone, aquela capinha de iPhone que tá a branca de neve segurando a maçã, mas assim, chega, já deu. Então, as capinhas made in China são muito iguais, e eles têm essa proposta aqui de coisas um pouco diferentes. Vou deixar o link aqui embaixo também. Às vezes a gente ganha coisas, presentes, que a gente não compreende, a gente não entende muito. Eu recebi aqui do McDonald's um saquinho roxo com cinco gelos, desses gelos artificiais que você gela e, sei lá, depois lava, e um convite pra eu ir pra Praia do Leblon no dia 24, que acho que já passou. Mas assim, eu sou de São Paulo, e o que eu vou fazer com cinco gelos e um convite pra Praia do Leblon, McDonald's? Manda pra mim um Big Taste e uma tortinha de maçã. E também aquele sorvetinho que tem o língua de gato. Não um convite pro Rio de Janeiro. Vamos correndo? Como que eu faço isso? Recebi uma coisa que eu queria muito, sim, a pessoa tem muitas coisas e mesmo assim arruma o que querer, que é o Lip Balm da marca Nuxe, que é uma marca lá de Paris, uma marca francesa. E aí tem um produto que é muito incrível que eu já falei aqui nos vídeos, no vídeo da Beauty Box, eu acho, que é o óleozinho deles que você espirra no cabelo, no rosto, no corpo, ele é ótimo pra hidratar. E aí eu recebi esse negócio que eu queria muito que eu não tinha coragem de comprar, porque ele tem um preço sugerido de quase R$67,00. Gente, é um Lip Balm, que você passa pequenininho assim na boca, que custa R$67,00. Eu nunca tinha coragem, ele também é caro no exterior de comprar, mas recebi aqui essa semana e já tô adorando, o que eu descobri é o seguinte, ele é caro, mas ele rende muito. Então eu não preciso arrancar um pedacinho e passar um pitoco na boca. Só de molhar o dedo assim, ele já rende pra molhar a boca inteira. Acho que a gente tem sempre que levar em consideração o custo-benefício, sabe? O tempo que aquilo vai durar, quanto aquilo ali vai servir pra você. Essa versão que eu ganhei chama Love, mas essa versão é edição limitada, tem a Smart e a Pop. Eu acho que a diferença na verdade é só a cor da tampa. Mas enfim, eles estão comemorando 20 anos desse produtinho aqui que se chama Reveux de Miel, talvez alguma coisa assim, não falo francês. Próxima caixinha, a caixinha prateada da Roque. Eu ainda não tive tempo de entender o que é, mas são três creminhos aqui pra anti-age, pra quem não quer ficar com a pele envelhecida. E daí tem aqui um creme... Hum, tá tudo em francês. Um creme pra rugas, um creme pra dar mais firmeza pra pele, e um creme pra também reduzir linhas finas e rugas. Eu imagino que tem algum aqui que seja talvez pra noite, algum que seja pra dia. Não tive tempo de olhar ainda, mas os produtos estão diferentes, não tão iguais na farmácia. Eu acho que eles devem ter mudado a embalagem. E vou olhar aqui direitinho pra ver se eu posso usar e testar. Eu acredito que esses produtos específicos são pra uma pele mais madura que a minha, então talvez eu mande para mamis. E aí pra terminar esse vídeo com muito amor, eu recebi aqui essa colinha da Quintus Perenis com os batons líquido mate deles. Então agora é o momento da invasão do mercado, todo mundo vai querer fazer os batons mate mais legais do Brasil, e a Quintus Perenis mandou aqui pra mim uma caixa cheia deles, vou mostrar pra vocês. São dez tons que já estão à venda, então tem aqui, ó, alguns tons mais avermelhados, um tom de rosa bem aceso e um tom de laranja. E aqui uns tons mais arrocheados, um pink aqui com bastante pigmento azul, e dois nudes aqui, um nude mais escurinho, mais cor de rosa, né, na verdade. Esse aqui é bem lindo, eu já usei ele essa semana. Vou ver se eu faço um post falando um pouquinho mais sobre os batons líquido mate, além desse da quem disse e daquele da Vult, não sei se vocês lembram, eu tinha ganhado uma linha também completa incrível, do Be Beauty, que é o blog Ilha Bonita da Dani Honorato, e eu posso falar dessas coleções todas, se vocês quiserem também deixar aqui embaixo, me conta como vocês gostariam de ver esse tipo de post. Ai, obrigada por me assistir, por me aguentar, por me fazer companhia, por me deixar comentários, por curtir, já falei isso, né, mas eu queria realmente pedir uma curtidinha pra vocês, se vocês curtiram o vídeo, beijo, até a próxima, tchau.